Oi pessoal, bem-vindo de volta ao canal. Estamos aí de volta para mais um vídeo. E agora com mais um episódio de Transporte Fever. Vamos lá, vamos continuar com o nosso mapa da Austrália. Eita, já começou aqui. E nós estamos aí, começamos aí nessa região, Rockhampton. Nós vamos transportar também esse material de construção lá para o nosso centro de distribuição. É uma construção um pouco complicada, é longe, mas nós vamos fazer. Aqui eu já vou fazer, deixa eu ver aqui qual veículo nós temos de passageiros. É esse mesmo, vamos substituí-los. Não sei por que deu. Aqui essa estação, ela não vai ter como a gente trazê-la para cá. Nós vamos fazer uma estação aqui. Para isso nós vamos ter que modificar esse terreno. E nós vamos começar a fazer isso agora. Já vou pedindo aí para vocês ajudarem o canal. Deixar o seu like, é muito importante aí para o canal. Se inscrever, se não for inscrito ainda, né? E vamos lá. Deixa eu preparar aqui o terreno. Nós vamos fazer... Deixa eu ver aqui. Está muito alto ainda. Ele vai estiar. Na verdade, o caminhão passando na rua, faz parte, né? Vamos... O nosso é um ao vivo gravado. Então vamos lá. Vamos ver como a gente pode fazer aqui para melhorar esse terreno. Para não ficar tão acidentado. Ele vai para lá, né? Nós vamos até aqui. O trajeto vai ser esse. Tá, então vamos ver aqui. A estação que nós vamos colocar. Aqui. Mercadoria. 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 De 240. De 240 já vai 320, né? Vamos ver como é que vai ficar aqui. Acho que vai ser assim mesmo, hein? Gostei daqui. Não é possível ali o terreno. Ficou muito baixo ali. A gente... Dá um jeito. É, vai ficar assim mesmo. Tá? Eu vou dar uma melhorada aqui. Tá? É aqui que eu quero baixar um pouco. Agora ficou melhor. Ficou melhor. Vou alinhando aqui a nossa estação. Ok. E aqui a gente já podia ter feito também de... Alta velocidade, né? Tá. Então, beleza. Tá feito aí. Nós vamos fazer o trailer. Eu vou tentar fazer ele direto até onde eu quero chegar aqui. Mais ou menos ali, né? Mais ou menos ali, né? Vamos ver o que vai dar. Primeiro, antes de fazer isso, eu vou trocar esses carrinhos. É esse aqui não. Esse daqui. Ainda não troquei. Substituição... Pera aí. É isso, né? Não. Aqui. Substituir agora um milhão. Beleza. E qual é a... A rota que tá com problema? Tá com um... Tem um veículo. Tá, vamos colocar mais dois veículos. Só pra melhorar isso aí, né? Vamos definir aqui. Tá certo. Vamos lá os nossos veículos. Deixa eu dar uma melhorada aqui também. Essa região daqui a pouco tá toda habitada aqui. Com certeza. Vamos ter... A cidade vai crescendo. Já tá chegando aqui. Tá. O que é mais trabalhoso, né? Tá. Beleza. Tá bom. Também vou ficar perdendo muito tempo com isso, né? Então nós vamos... Ver para cá. Já rolou alguns túneis. Já ficou bastante caro. Então nós vamos... Vamos vir direto aqui, tá? Mais ou menos... Um pouquinho mais para cá. Tá. Então vamos ver como é que ficou isso aqui. Tem um túnel aqui... Que é longo. Eita. Pera aí. Tá um pouquinho lento por causa da construção. Pronto. Tá. Eu acho que ficou de boa esse túnel aqui. A gente... Não tem problema não. Essa distância aqui não tá ruim não. Tá. Nós vamos fazer a construção. Ok. Ok. Então ele vai vir por aqui. E vai chegar aqui. Nessa no meio aqui que não tem nada ainda. Tá. Nós vamos começar a fazer isso agora. Vamos fazer a curva. Ah. Tem uma estrada aqui. Nós vamos... Podia que melhorar isso aí. Essa estrada não vai poder ficar aqui por enquanto. Ok. 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 Eu acho que eu vou ter que fazer o contrário. É. Tá bom. Ok. Certinho. Agora vamos fazer a ponte, né? Vamos ver se vai dar problema. Aí que é o bicho. Aqui ó. A gente vai... Colisão. Tá dando colisão. Vamos ver o que a gente faz aí. Aqui, né? A gente vai dar uma subida. Aço. Tá dando colisão ali. Porque... Tá. Tá. Não sobe, né? Não desce. Não sobe. Deixa eu pausar aqui. Senão a gente não consegue construir direito isso aí. Então não dá pra construir direto, né? A gente vai ter que... Fazer por partes. Tem que fazer assim. Tá. Então acho que tá de boa. Eu acho que ficou legal. Porque... Vai dar pra descer ali. Vamos ver. Deu. Deixa eu ver como é que ficou isso aqui. Tá bom. Fiquei enxido. O terreno aqui é um pouco acidentado aqui, né? Vamos fazer o seguinte. A gente vai destruir essa parte aqui. Não! Ainda bem que tem esse negócio de destruição. Senão a gente tava ferrada. A gente vai destruir essa parte. Vamos... Vamos... Eita, as cachorradas hoje estão... Sem controle. Totalmente. A gente vai vir direto. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver no vídeo o que vai dar aqui. Alinhamento do terreno. Ah tá, sem problema, a gente vai tentar então fazer ele até aqui, tá, tá subindo ele, tá, ok e aí nós vamos levá-lo até lá. Então agora ficou interessante, tá, tá legal agora, hein, ok, certo, pronto. E aqui tem que passar por aqui por causa dessa ponte, onde a gente destruiria a ponte, eu não queria destruir nada não. Vamos fazer a segunda aqui, tô achando essa região bem legal, hein. Beleza, vamos botar a play aí, vamos colocá-los em sinais. Vamos colocar aqui os trilhos, ok, agora vamos colocar alguns sinais, né, colocar logo o sinal, ok, tá. Beleza. Aqui não tá aparecendo esse nada, ok, tá. Vamos colocar outro aqui. E vamos colocar mais pra cá. Vamos colocar um novo ônibusinho. Legal. Muito legal. Vamos colocar um aqui. Vamos já modificar esses ônibus aí. Vamos só construir essa linha. Tô achando esse centro de distribuição legal, cara. Não sei a opinião de vocês aí, mas eu tô achando muito legal. Eu não tô conseguindo construir, né. Espera aí. Os veículos devem ser substituídos, já estamos começando. Deixa eu ver aqui, substituídos, carga. Ah, ele tava nesse bens ainda, né. Ok. Todo sendo substituído, tá. Então, vamos fazer um negócio direito aqui. Ok. Isso aqui é um problema. Ah, é meu mesmo. Carga. Vamos mudar. Tá atrasando todo mundo aí. Tá, chegando aí. Carga de elementos. Vamos ver como é que tá isso aqui. Tem linha aqui, tem muita coisa, hein. Enquanto isso, a gente vai melhorando. Deixa eu ver aqui se esses veículos já estão... Todos eles já são mais novos, já. Então, a gente vai... Comprar... Quatro veículos. Vamos colocar na linha... Cadê a CD? Qual que tá? É longa aí. XC. Mel City, né. Mel City. Pronto. Lá vamos eles. Tá. Então, aqui já tá quase pronto. Falta só fazer a linha. Deixa eu dar mais uma melhorada aqui. Ficou um pouquinho feio, né? Pronto. Vamos fazer uma nova linha. Vai vir aqui do... Fábrica de material de construção e vai para o centro de distribuição. Vamos trocar... Aqui a cor, né? Acho que tá de boa, né? Muito legal. Legal, legal, legal. Eu vou ter que fazer, assim, uma garagem aqui, né? Será que eu consigo fazer uma garagem aqui, nesse bequinho aqui? Vou puxar pra cá, vai ficar maneiro. Tá, então aqui vamos colocar... É... Fábrica... Maticonst... CD1... Centro de distribuição... Deixa eu ver se eu consigo fazer. Deixa eu... Vamos ver se eu consigo fazer direto isso aqui. Um túnel passando aqui. Acho que deu, hein? Acho que deu, hein? Ficou caro, mas deu. Vamos lá... Não é possível... A gente vai ter o terreno primeiro. Vai ser possível. Vamos ver se a gente vai conseguir aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir aqui. Nossa... has... Hum... Hum... Sem paciência pra isso. Ali é o terreno aqui. Tá, viu? Agora o terreno está alinhado. Agora foi. Boa. Boa. Ok. Vamos lá. Então vamos levar material de construção. Então vamos comprar. Trens. Locomotivas. Ih, eu coloquei elétrico. Então a gente pode usar. A nossa locomotiva elétrica. Super potente. BRR. G G1. A E 94. Ela é até boa. Pela tração. Se fosse extração dela, só que a velocidade dela é 90km Eu acho, acredito que Essa tem um desempenho melhor Pela distância Se fosse uma distância pequena Essa de 90km Aí tava de boa Nós vamos levar material de construção Acho que é esse ou esse Vou colocar aqui Um trem Deixa eu ver quanto é que tá dando Tá, por enquanto A gente não vai colocar ele muito grande não Vamos colocar ele como se fosse de 240km Ou levando 216km Vamos definir a linha Fábrica de construção Isso aí Ok, ok, vamos lá Ele vai tá saindo aí Vamos dar um passeio Ó, que maneiro Só faltava um computador Ser um pouquinho melhor Se fosse Ia ser sensacional Mas Acho muito legal Ser legal Essa linha aí Eu acho que Vai render bem Ele ainda tá saindo da garagem Por isso que ele tá mantendo uns 20km Mas já tá Ele vai parar aí Não vai carregar nada Claro E esse não tem nada Não tem nada Mas vamos dar um Vamos dar uma Vamos dar um passeio Aí Dessa primeira Essa câmera de primeira pessoa Ó, já tem coisa ali Viu? Quando ele voltar Já vai tá cheio A gente já tá com 60km Muito bom desempenho Ele né Claro, tá vazio Mas eu gostei do desempenho Nessa locomotiva Nesse trenzinho Não colocamos todos os vagões Que nós vamos colocar Provavelmente Vamos usar Os vagões depois Mas já passou Dos 90km Já melhor Do que o outro Esse Esse título é Bem longo Trava de Ir Normal Adicação Funcionais 118 119 Móveis Legal Muito bom Gostei 120 Vai passar por uma boa faixa De terra Que não tem nada 124 Ele tá limitado Pela velocidade Dos vagões É Vem a qualquer vagão No outro Tá chegando a cidade A esquerda Aqui Acredito que a gente vai ter que colocar Vai ter que colocar Dois 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 O cachorro começou a latir Dois 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 Acho que aqui é o bairro onde tem mais cachorros que eu tinha aqui. Agora vem uma página muito legal. Olha a fumaça do trem aqui. Interessante aqui. Cara, ficou muito baixo. Ficou muito, velho. Ficou muito legal. Agora chegando. Centro de distribuição. Ok. Tá aí, pessoal. Eu vou ficar por aqui. Conseguimos agora. Temos a distribuição de material de construção. Vai chegar aqui. Vamos ver como é que está aqui. Já tem muita coisa para levar. Legal. Se gostou do vídeo, deixe seu like e pôr tantíssimo para o canal. Se não for inscrito, se inscreva. Obrigado e fui.